DJ Leão Original é o brabo da putaria Olha só o que ela faz, essa mina é muito braba DJ Leão Original, essa mina é muito braba Ela vem na cavalgada por cima da minha vara Ela vem na cavalgada por cima da minha vara Ela vem na cavalgada por cima da minha vara Ela vem na cavalgada por cima da minha vara Bota a xereca na pica, ela fode engole Bota a xereca na pica, odeia essa porra de tiquetão aqui Bota a xereca na pica, ela fode engole Bota a xereca na pica, ela fode engole Bota a xereca na pica, ela fode engole É o impacto do meu saco, batendo na tua bunda Bota a xereca na pica, ela fode engole Bota a xereca na pica, ela fode engole Bota a xereca na pica, ela fode engole Bota a xereca na pica, ela fode engole